Bom, boa tarde a todos, a todos e a todos. Meu nome é Natália Damasceno do Nascimento. Eu sou graduando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele se desenvolve a partir do meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre a primeira circunvaliação russa. Então, o artigo foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre a Rússia, que é o Provo Izufski, do qual eu faço parte. Na contribuição do artigo, a gente tem as palavras do professor Fred Siqueira, da professora Beatriz Azevedo, juntamente com as minas. Bom, os relatos que foram utilizados na elaboração desse trabalho, eles estão compilados no livro Ilha de Santa Catarina, Relatos de Viajeiros Estrangeiros, no século XVIII e XIX. A primeira edição foi publicada mediante o Programa Estadial do Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, que queria divulgar a cultura do Estado e da capital. E ao entender que diferentes aspectos da realidade ambiental, econômica, social e cultural da vida de Nossa Senhora do Estelho foram relatados nessa produção literária, utilizou-se desse material com o fim de subsidiar a análise dos relatos do Viajeiros Estudos no momento da ancoragem no Porto de Estelho. Bom, o objetivo é analisar as narrativas desses viajantes russos sobre a vida de Nossa Senhora do Estelho. O Estelho, para quem não sabe, é o antigo nome da atual Perenópolis, a capital do Estado de Santa Catarina. Bom, no século XIX, iniciou um processo mais sistemático do estudo e pesquisa da flora, da fauna, da geografia e da vida social no Brasil. As facilidades de acesso trazem a colônia viajantes que descrevem o ambiente natural e a vida social da colônia. Algumas dessas expedições se tornam célebres pelos seus resultados científicos e artísticos. Por exemplo, na expedição russa, a gente tem o barão naturalista médico Lannesdorf. Ele fica tão encantado pela colônia do Brasil em si, que ele volta na década de 20 do século XIX, como embaixador russo no Brasil. Tanto que ele gostou de visitar o Atlântico Sul. No período de 1803 e 1804, o almirante Radenhoff, o bom processo de terra, e o comandante Ueliziansky, eles foram responsáveis pela primeira circunnavegação russa. Durante o processo de exploração do Pacífico, que culminou com a coragem da expedição russa no Porto de Estelho. Durante o final do século XVIII, a Rússia estava no processo de colonizar a região da Príncia do Pantágio, que fica no oeste da Rússia, do Império Russo, e também a região das Ilhas Aleutas e do Alasca, que fica na região do Pacífico Norte. Então, todo esse projeto da primeira circunnavegação era tanto para promover essa expedição, como também para levar o embaixador russo da Rússia ao Japão e também para fomentar o comércio de férias entre a região da Península do Pantágio, com o Império Chinês e o Império Japonês. Então, eles não pararam aqui por nada, tem um motivo imperial russo para eles serem passados por aqui. Bom, esse é o Priscianstere, esse aqui é o Lisiansky, e os relatos escritos por eles a respeito dessa viagem retratam representações sobre o desterro. Aqui vai ser o objetivo de análise desse trabalho. Bom, sobre a economia de desterro, a gente tem que lembrar que o projeto colonial português implementado aqui, ele representava para os regiões sul sua maior fragilidade dentro da economia da ilha. Então, a gente pontua aqui que os interesses coloniais, as pressões voltadas aos empreendimentos agrícolas não deram certo, e as diretrizes reais como fundamentais para essa falta de eficiência do comércio de desterro. Então, é claro, a gente tem que lembrar que na Capitania de Santa Catarina, o mercado era voltado para o mercado interno, no caso da Capitania, e uma questão mais de subsídio da região. Aqui o Langsdorf e o Priscianstere trouxeram o relato deles que eles vão falar que, apesar da terra ser fértil, de haver vários produtos que podem ser, caso a coroa queira, uma fonte inesgotável de um rico comércio. Mas, como não há interesse, isso não acontece. Aí, também, vamos pontuar que, como a gente está na colônia e, pelas diretrizes reais, a gente só pode fazer comércio com o Rio de Janeiro. Então, também, isso se torna um empecilho para fomentar a economia da Capitania. Então, a gente também tem que lembrar que que o Príncipe Regente era a favor do Porto de Estelho se tornar um Porto Livre, né? Mas, por causa dessa série de restrições, dificulta o comércio do Atlântico Sul com a região do Porto. Bom, sobre as defesas que os regentes falam constantemente, Estelho chega a ter uma dúzia de construções de defesa entre portinhas, fortalezas e baterias. Essas construções, elas servem para legitimar o domínio português no Atlântico Sul. No entanto, os viajantes, eles comentam várias vezes que essas fortalezas, que essas baterias de defesa, elas não são suficientes. Então, se qualquer nação quisesse invadir a colônia pelo Sul, essa nação, esse império, faria isso sem nenhum problema, porque os fortes estão danificados, não tem munição e também não tem guarnição suficiente para impedir um ataque de outro império. Então, todo o processo de colonização da região Sul, ela é voltada para esquematizar esse ponto português no sul da colônia. Se a gente lembrar, a gente tem essa região do Sul, principalmente na Rio da Prata, o escoamento do ouro e do minério voltado da coroa espanhola. Então, a gente tem um tráfico muito intenso de navios espanhóis nessa região. E para o Sul do país, desculpa, da colônia, não estarem longe espanholas, eles colonizam a região Sul, mas eles esquecem de fazer a manutenção da população que mora nessa região. Bom, sobre a questão da escravidão, a gente está no Brasil colonial, né? Então, a escravidão é um pilar da economia da colônia e também seria, se a historiografia tradicional falasse sobre a importância do papel dos escravos africanos na capitania. Para quem não sabe, imagina que todo mundo saiba, né? Mas aqui em Estelho, a gente tem igrejas que foram levantadas com o trabalho escravo, né? A principal mão de obra aqui ainda é o trabalho escravo. Apesar de ter uma intensa migração desessoriano, tinha-se, na construção dos prédios públicos e das vias públicas, a mão de escravos. E na historiografia tradicional que a gente divide, a historiografia Santa Catarina, não se fala sobre esses escravos, não se fala sobre o papel cristiano. E nos relatos, também isso não acontece. O que tem é pouquíssimas passagens sobre a questão dos escravos. O Landisdorf vai chamar eles de criaturas abandonadas que andam nuas pelas ruas, ficam deitadas em frente às portas das ruas laterais da região central e elas são precisas à venda. Então, isso também já favorece a questão de pensar nesse mercado de escravos na região da capitania. Porque o que a gente sabe é que tem um grande mercado de escravos na capital, no Rio de Janeiro. Então, entende-se, né? Que sai gente de Santa Catarina, da capitania, compra escravos no Rio, volta para a capitania e revende ou troca os escravos nas ruas de esterro. A historiografia catarinense, ela não menciona isso, né? Então, a nova proposta da historiografia do Estado faz com que seja voltado esse olhar para esses agentes que foram invisibilizados, né? Ou esquecidos pelos historiadores tradicionais. Então, o relato auxilia nessa questão também. Bom, sobre um dos pilares da economia de esterro, a gente tem agricultura, né? Os viajantes, eles vão comentar que esterro tem um solo fértil e rico em várias culturas, né? Tem-se a produção de arroz, a produção de café, melancia, abacaxi, banana, abóbora, limão. Só que o carro-chefe é a mandioca. A mandioca, ela foi implementada pelos açorianos, porque a colonização de Santa Catarina foi feita através da migração de açorianos via dos açores para a capitania. Só que no primeiro momento, o governo português queria implementar uma cultura de trigo. Só que o trigo não deu certo, né? Não é uma terra fértil para plantações de trigo. Então, a plantação de mandioca, ela foi investida, ela foi produzida a um nível que em outras capitanias, se faltasse esse material, era enviado a frente de mandioca para essas regiões. Aconteceu na Bahia, no século XVIII, né? Eles ficaram sem, e a gente mandou a nossa produção interna para lá para ajudar eles durante o período que eles estavam sem. E aí, a gente entende que a mandioca é o principal elemento dessa agricultura da capitania. E eles vão pontuar, né? Que eles vão descrever como ela é e vão dizer que ela se parece muito com o pão que é produzido da mandioca se parece muito com o pão que é produzido na Rússia. Então, eles também vão ficar fazendo esse paralelo, né? Sobre a colônia, sobre o que eles encontram aqui na capitania, e sobre a associação da colônia, né? Do Império Português, e também sobre a comparação com o que eles têm, com o que eles vivem e vivenciam no Império Russo. Outro palácio também da economia da capitania é a exploração de cetáceos. Ela faz parte da cidade econômica, e a maioria das pessoas que trabalhavam com mão de obra são escravos, né? Na hierarquia da colônia, desculpa, das armações, a maioria dos trabalhadores são escravizados da África, ou descendentes, ou comprados, né? Aqui mesmo. E trocados pelos senhores de escravos e pelas armações. Só que as armações, elas são o monopólio da coroa. Então, a pessoa que chefiava essa armação era sempre alguém que o governo português apontava. Então, vem esse português, era o chefe, o comandante da armação, e quem trabalhava com eles eram os escravos. Então, eles entravam no mar, eles puxavam o barco, eles tiravam o óleo, refinaram o óleo, eles só não vendiam, né? Quem vendia eram os responsáveis selecionados pelo Império Português. E aí, o Lovim, ele vem em 1818, né? Ele faz parte de outra inspeção. Ele vai comentar como o engenho que a gente tem lá lá na armação, ele é importante para a produção lucrativa da capitania. Bom, os resultados desse trabalho, a gente percebeu que essas narrativas, elas apresentam uma diversidade de formas de verem narrar a região da vida de Alcestrara do Estevro, e os relatos revelaram-se multifacetados em expressões de encantamento, conflitos e ambivalências evidenciados por sentimentos de exaltação, das belezas naturais, de aspectos socioeconômicos da região e descritos de maneira romantizada ou em narrativas científicas assentadas numa ótica ocidental. E a gente conclui que a análise das narrativas dos viajantes russos possibilitou desvelar diferentes concepções de mundo e de valores econômicos, filosóficos, ideológicos e políticos, se chocaram, estranharam-se e, em boa medida, contaminaram-se na região de Estevro. Em outras palavras, as narrativas analisadas foram construídas a partir da perspectiva eurocêntrica, racional, romântica e luminíce dos viajantes russos ao descreverem suas impressões sobre diferentes aspectos da vida da região. Bom, é isso, essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção de vocês. e muito obrigada. E aí E aí